Qual é mesmo esse país? Qual é a língua que o Brasil fala? É o único país do mundo que tem uma característica linguística. Nenhum país do mundo tem essa característica que o Brasil tem. É o português de norte a sul, leste a oeste, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ora, então o chinês fala que é interessante, é estratégico aprender o português. Por causa daquele país cabe 10 chinas, 1 terço da água do mundo, por todos esses fatores, cercado de língua espanhola por todos os lados, línguas hispânicas, e tem de um lado o oceano-atlântico e do outro lado o pacífico. Faz até lembrar o Fernando Pessoa que dizia, entre mim e mim, eu sou o intervalo. Fazendo uma analogia, entre o pacífico e o atlântico, existe toda uma América Latina cuja língua dominante é o português. Porque veja bem, o Brasil com 200 milhões de pessoas que vai fazer daqui a 5 anos, esse número hoje é 196 milhões de pessoas, daqui a 5 anos está com 200 milhões, esse número significa metade da população da América Latina. Isso é fantástico. Toda América Latina que fala português e as línguas hispânicas, o Brasil tem a metade. E com 1 terço da água do mundo. Então você vê, o BRIC já viu a riqueza do Brasil em compensação com a China. Por isso que a China está de onde cumprido no Brasil. Sabem disso. A Índia, por sua vez, também. Por quê? Porque a Índia tem um problema linguístico interno, como eu já falei. Por exemplo, o Índia, que é a língua oficial na Índia, é falado por 487 milhões de pessoas, uma população de 1 bilhão e 100 milhões. Por causa de 28 línguas correntes e mil dialetos. Só que eles têm a maior produção mundial de indústria cinematográfica, que é a Hollywood. Produz mais cinema do que a Hollywood. E tem a maior produção mundial da indústria de software, onde estão os maiores engenhos da indústria de software, estão na Índia também. Com duas vezes e meia menor que o Brasil. Já viu o olho cumprido da Índia com o Brasil. A Rússia, por sua vez, tem 17 milhões de planos quadrados, mas tem 17% da água do mundo, tem mais ou menos hoje 8%, mas também a Rússia tem um problema que é tudo congelado, tudo ali é um território enorme. E tem 146 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, não estou vendo o mundo falar russo, mas sim o russo aprendeu português. Então, todos os caminhos, quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico, e o poder que essa língua 2, será que ter de não incentivar o monoglotismo, tudo isso fecha, e ainda mais o brinco, o B e o A de Angola, isso fecha o ciclo. Não tenho dúvida nenhuma que a língua portuguesa, inteligentemente pensando e estatisticamente comprovando, a língua portuguesa estoura, mesmo porque o inglês incentiva o monoglotismo. E só pesquisar um pouquinho hoje, nos Estados Unidos, qualquer norte-americano que queira conseguir emprego, com um pouco mais de destaque, não consegue emprego se não tiver como segunda língua hoje o espanhol. Você sabe disso, porque são 50, 60 milhões de hispanhóis, por causa do México. Lógico, quando o próprio norte-americano perceber essa vantagem da língua portuguesa, aí então, lógico, significa que o John Paul Smith, aqueles três monoglotas que só falam inglês, ao ter o português como segunda língua, o americano pensa, interessante isso, quer dizer, 800 milhões falam inglês, e mais o John Paul Smith, ao ter o português como segunda língua, pague um, não é de dois, né? Vem de borla, os 90% do espanhol, e como diz, com 800 milhões de pessoas, que são os iberófonos, mais os anglófonos, que são 800 milhões, cria-se um mercado de 1 bilhão e 600 milhões. É uma coisa lógica, é só fazer um pouco de contínua. Só Castela não aceita nada, Castela fica no Castelinho, porque a Galiza vai fazer um pensamento, sem empresários galegos, fala, olha, Castela, vocês querem, olha, a Galiza fala Casteliano, ótimo, a Galiza inteira fala Casteliano, mas como segunda língua nós falamos o português do Brasil, porque faz parte do ator, é a segunda língua que vai ser a língua, que o mundo inteiro vai falar, não a primeira, continua o grego falando grego, mas se o grego tiver como segunda língua o português, significa, olha que interessante, o anglo-iberófono, ou seja, se os Estados Unidos, ao colocar o português como segunda língua, 800 milhões falam inglês, tendo o português como segunda língua, por ter o entendimento dos hispânicos, são mais 700, 800 milhões, então também nós não temos nenhuma dificuldade em entender o italiano, nós sabemos disso, pegamos um texto italiano, é vero ou não é vero? Pois bem, e são mais 100 milhões. Algum lugar dificultado. Algum lugar dificultado. Certo. Não, mas os portugueses, os portugueses não têm dificuldade nenhuma de entender o italiano, os espanhóis têm um pouquinho por causa dos símbolos sonéticos. Então significa, o inglês, mais, como segunda língua, o português, por causa que entende 90% de palavra, são mais 700, 800 milhões, dá 1 bilhão e 600. Como? Aí a China fala, que interessante isso, quer dizer que o Pinho, o Linho e o Jung, se tiverem português como segunda língua, 1 bilhão e 300 milhões, que falam o mandarim entre aspas, né? Mais 1 bilhão e 600 milhões do ângulo liberófano, mais 1 bilhão e 100 milhões do índiano, eu estou falando em 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Apenas com a adesão da Rússia, Índia e China, tendo o português como segunda língua, você tem mais que a metade da população mundial se comunicando. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que será o português. E se alguém tiver dúvida, volta à estada, que é um deles que está a todo mundo. A globalização já acabou. Hã? A globalização já acabou. Isso foi passado. A globalização hoje é exatamente... Por isso que eu digo, que o pensamento que é juntar ali, é juntar 100 empresários. Eu não me tocava a mim, falar desse tema, que eu tocava a Arthur, o trabalhador está aqui, é a Galita, a Galita, o que eu deixo, deixo, deixo os papéis, está bem. E convida-te aí para a Galiza, a gente vai fazer... É uma boa ideia. Vamos ver aí ao Roberto, o texto do Arthur, que será publicado no nosso site. Entretanto, vamos continuar o debate, mais alguma... Sim, eu recente que eu acabei um bocado o debate no tema da Galiza, além do tema do Brasil. Eu lançar a questão, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil pode ser um país de futuro, já é um país de futuro há muito tempo, aliás, infelizmente, não tem sido sempre, mas é um país ainda muito isolacionista no que respeita ao seu papel no mundo global. Não tem o papel que devia ter interventivo. É tímido internacionalmente. Nunca percebi porquê, já me explicaram várias vezes, brasileiros, mas a compreensão nunca chegou aqui dentro. Adiante, a parte disso. A ideia que me fica da Galiza é uma profunda sensação de divisão. Quando eu observo, por exemplo, que existe dificuldade na própria designação da língua, isso já diz alguma coisa. Há quem fala de língua galega, há quem fala de língua própria da Galiza, há quem fala de língua portuguesa da Galiza, e depois, quando se olha o espectro social, associativo e político, observa-se uma divisão, quase atómica, de um corpo que devia ser unificado numa união única. Nunca percebi porquê que há uma divisa tão grande na Galiza. Outra questão que eu tinha aqui das miséria. Aparentemente, não, não aparentemente, existe claramente um problema sério, que é o problema da juventude urbana, que está claramente a perder o pé em respeito à compreensão e à fala e utilização do galego. O que é que se pode ser feito ainda que possa reverter este processo? Fala-se de estratégias de imersão. Quais podem ser seguidas? Uma outra questão ainda. Porquê que há uma distinção? Porquê que se fala tanto da ascensão da língua catalã e até da basca? E se fala tão pouco? O que é que distingue as nacionalidades catalã e basca da galega? Pronto. Bom, não é a coisa mais complicada. Primeiro, o reino de Aragón bonifica-se com castelho num processo de língua. Monta tanto, tanto monta Aragón como castelho. Não era um processo de unificação determinada. De facto, despois de morrer Isabel, a católica, ou Fernanda, e que se casou com a princesa de Fois, para tratar de ter un filho e separar as colones. En Aragón continuou toda a súa vida na súa própria língua. A documentação, etc., etc., a escola, o ensino, etc. A igreja. A igreja. E, efectivamente, todo continuou con distintos graus de intensidade nos distintos partes do território. Mas isso continuou. Un baio arquivo histórico de Mallorca ou a xeo histórico e, até, prácticamente, 1830, apesar do decreto de Nova Plata, non há, non há nenhum documento castellano. Salvo, por uma coisa que chegue e tal, a vida continuou o caso do Vasco. O caso do Vasco é unha coisa esa muito distinta. Muito distinta. Os Vascos teñen aí as súas foros, ou os foros, un regime foral que teñen de antigo, que teñen de antigo. Teñen unha lingua muito dividida. O príncipe daquele fio de Napoleão Bonaparte, que xeram un estudo do Vasco dividido o Vasco no século da Xanove en moito grandes dialectos. Pensai que chegou o Vasco cunha situación de retroceso o século XX. Tremenda, un retroceso na área media. Con oito dialectos que algúns lingüistas consideraban linguas distintas entre sí. Un piscaíno e un lecurdiano non se entendían. Un... Ele dice que teñen unhas dificuldades enormes de cambiar. Entón, os Vascos, o esforzo que xeram os Vascos pareces un pouco ou dos israelitas. Israel constitúes que... o o o o o o o